Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Aninha e Danilo estão conversando felizes. Danilo diz que no dia seguinte irá buscar a Aninha para eles procurarem uma casa para morarem juntinhos após o casamento. Aninha diz, Danilo, amanhã eu quero voltar a fazer os bombons, os meus bombons. Danilo diz, mas Aninha, agora que vai casar, pretende continuar com os bombons? E Aninha diz, claro que sim, Danilo, bem agora que eu estou aprendendo a fabricar os bombons com as receitas que o meninão me deixou. Eu quero fabricar e vender Danilo e dar um futuro melhor ao nosso filho. Danilo diz, ele já tem um bom futuro, minha família tem uma grande fazenda. E Aninha diz, Danilo, está me pedindo para desistir dos bombons? Danilo diz, não, não, depois falamos sobre isso. Primeiro vamos nos casar, ah? E se você quiser continuar com essas coisas de bombons, tudo bem, amanhã eu vou sozinha ver a casa, mas depois você tem que ir. É a mulher que escolhe a casa. Aninha diz, claro que eu vou, Danilo. Mas é que todo mundo do sítio está contando com os bombons, eu não posso parar agora, eu não posso. Danilo diz, é disso que eu gosto de você. Você é fiel aos seus amigos, Aninha? Aninha, enquanto isso, vó Carmen e Márcia estão conversando, e a vó Carmen diz, olha aqui, ó, Márcia, você gosta do Timóteo? E a Márcia diz, ó, vó, eu gosto dele, né? E a vó Carmen diz, mas você ama o Timóteo, ó, Márcia? E a vó Carmen diz, ó, se eu falar, a senhora vai raiar comigo. E a vó Carmen diz, mas eu vou raiar se você não falar, Márcia, você ama o Timóteo? E a Márcia diz, eu amo. E a vó Carmen diz, você ama o Timóteo, vive chamando ele de jumento? Ou, Márcia, você chama ele de leitão, agora você quer ser a dona leitoa? E a Márcia diz, ó, vó, eu me desiludi muito, ganhei joias falsas, e eu acho que eu sempre gostei do Timóteo, eu só não queria assumir pra mim mesma. E a vó Carmen diz, mas vamos falar com o seu pai, mas agora, e a Márcia diz, ó, vó, o pai tá de cama, vó. Vó, eu vou conversar primeiro com o Timóteo, e depois eu falo com o pai. E a vó Carmen diz, ó, Márcia, se o Timóteo pediu ser em casamento, você casa? E a Márcia diz, por farta de coisa minha, ó, é o caso, né, vó? E a vó Carmen diz, mas então tá, mas a mãe, eu garro o Timóteo pelo pescoço, e ele, ah, te pediu ser em casamento. Enquanto isso, no quarto, o Timóteo Margarida e a Dona Mocinha estão conversando, o Timóteo Margarida diz, mas que tanto que a mãe cochicha com a Márcia lá no quarto dela, mãe, é teteté, 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 que não para, que não para, que teteté, que parece uma matraca, Nossa Senhora. E a Dona Mocinha diz, eu não estou ouvindo nada, não sei nem como o senhor está ouvindo isso, e, ei, o Timóteo Margarida diz, mas eu ouvo, mas eu ouvo as duas falarem que nem duas matracas, e ninguém vem falar para eu que estou aqui desentrevado nessa cama, que sou inútil. E a Dona Mocinha diz, não fala assim, seu Margarida, mas olha, eu estou morrendo de vontade de experimentar os bombons que a Aninha fez com pimenta. E o tio Margarida diz, mas é, mas é, mas será que é bons, bambão? Enquanto isso, na casa do Terêncio, ele está furioso, porque está sendo investigado com medo de perder o cargo. E a Marieta diz, eu avisei, Terêncio, eu, Terêncio, eu disse que avisei, Marieta. E a Olga diz, não se preocupe, papai, amanhã eu levaria esta carta para a advogada ver. Ela é muito competente. E no dia seguinte, a Aninha está mostrando os bombons para todos os sítios, explicando que o de pimenta rosa desperta o sentimento do amor. E nisso, o Bernardo diz que vai ficar com dois dos rosinhas. A Aninha diz que a pimenta de cheiro, que é o bombom azul, deixa as pessoas mais propícias à amizade, à arte e à avó carmes. Mas e esse, então, é um para o Timóteo, um para a Márcia. E a Aninha diz, ah, nisso a Aninha pega com a embalagem vermelha e diz esse, é de pimenta vermelha mais forte da cor do coração. Ela desperta a paixão. E nisso a avó carme dá para a dona mocinha dois com a embalagem vermelha. E aqui a dona mocinha, um para o meu fio margarido. Mó, mas para comer à noite, ah. E nisso se preparam para ir vender. E a Aninha diz que é melhor um tunico e ir junto, para ela não ir sozinha comigo, ah. E a Márcia diz, oh, bem, é, eu quero ir junto. E Márcia, Aninha, Miguel e Tunico vão vender bombons na cidade. Enquanto o Timóteo entra escondidinho na cozinha e pega dois bombons rosinhas. Enquanto a Olga, furiosa, vai falar com o padre Eurico e pergunta se a data do casamento dela ainda está agendada. E o padre Eurico diz que não. Que o Danilo usou aquela data para marcar o casamento com a Aninha. E a Olga fica furiosa e diz que quer a data para ela. E o padre Eurico diz que uma noiva sem noivo, Olga. E a Olga diz, não importa se ele chegar a casar com aquela pata-choca, eu garanto que eu vou separá-los. Olga sai da igreja. E se dá de cara com o Danilo. E a Olga diz, adivinha o que eu acabei de ficar sabendo? E o Danilo diz, eu sei que você deve pensar que eu sou micrápula. porque eu usei a data do nosso casamento para marcar o meu casamento com a Aninha. E a Olga diz, eu não guardo uma água de você porque o amor que eu sinto por você é verdadeiro. E eu desejo que você seja feliz, Danilo. A Olga sai. O Danilo diz, eu me enganei com a Olga. Ela tem bons sentimentos. E a Olga fala sozinha, eu taco fogo no vestido daquela pata-choca. Mas ela não casar. Enquanto a Olga mostra a carta que o Terêncio recebeu para a advogada Sofia. A advogada Sofia diz, ele está sendo investigado. E a Olga diz isso, eu sei, eu sei ler, eu quero saber por quê. Será que o meu pai pode perder o cargo? E a advogada diz, bom, para ele ter recebido essa carta, alguém deve ter feito alguma denúncia? Com certeza alguém próximo a ele, que queira o cargo dele, que saiba algum deslize do seu pai. E a Olga fala baixinho, verme. Enquanto no sítio, a Dayá se prepara toda bonita, toda chicosa de peruca. Pega um bombão vermelho e esconde para levar para o conde. Isso a vó carmenta no quarto. E pergunta onde a Dayá vai toda arrumada. E a Dayá mente, dizendo que vai visitar umas amigas da fábrica. A vó carmenta diz assim, de peruca, alouro, Dayá. A Dayá diz sim. A vó carmenta, mas então jura para eu. E a Dayá cruza os dedos e diz, mas eu juro que eu vou visitar minhas amigas, avó. E vai para a cidade, levando aquele bombão todo animado para entregar para o conde. Enquanto isso, dona mocinha mostra para o tio Margarida os dois bombons de pimenta vermelha. Que a vó carmenta deu para eles comerem. Para provarem os bombons da Aninha e o tio Margarida diz, mas eu tenho aqui para mim. Que esses bombons não há de ser bom, mas chocolate, pimenta, dona mocinha. E a dona mocinha diz, vamos experimentar agora? E o tio Margarida diz, não, mas isso aí deve de descer ardendo. Mas vamos comer depois da janta, com o bucho cheio. Enquanto a Aninha, Marcia, Miguel e Túnico chegam para vender os bombons super animados. A Aninha bate o seu sininho e chama todos para irem conhecer os bombons com pimenta. E enche de gente comprando, pureza vai comprar. Beto chega com a Vera, joia e beleza e compra bombons para todos. A Aninha vende os azulzinhos para a Vera, o joia e o beleza. E o Beto diz que quer dois rosas, um para dar para uma pessoa especial. A Aninha está super feliz, vendendo muito. Enquanto a Olga chega na delegacia furiosa e diz, foi ele, papai, o verme que denunciou o senhor. E o Terêncio diz, foi você, verme, você me paga. Terêncio amarra o peixoto e diz que vai esganar ele. Enquanto isso, o novo chefe da Jezebel faz bombons em formato de lagartixa. A Roseli fica chocada e a Jezebel diz que vão vender muitos bombons em formato de lagartixa. E isso o Conde chega para falar com a Jezebel e diz que soube que a Vilvinha pretende reabrir o processo contra a Jezebel. É o que o Guilherme deixou escapar e que se a Jezebel quiser que ele dê o seu depoimento novamente, ela terá que voltar a depositar o dinheiro no banco dele. E a Jezebel diz que assim que ela receber o dinheiro, ela volta a pensar em depositar o dinheiro no banco do Conde. E o Conde diz, como assim? Quando receberia a Jezebel, dizer que os fornecedores devolveram os chocolates e não pagaram a quantia de chocolate por isso. E o Conde diz, será que o cozinheiro é bom, Jezebel? E a Jezebel diz, o senhor vai querer dar pitaco na minha fábrica. Enquanto a Aninha, gente, está vendendo muitos bombons. Sebastião vai correndo e diz para a Jezebel que a Aninha está vendendo bombons. Em frente à fábrica, está vendendo muito. Aninha, Márcia, Miguel e Tonico vendem muitos bombons. Enquanto o Bernardo vai se encontrar com a Cássia, Cássia diz que o Terence anda muito nervoso e que ela e o Bernardo nunca mais poderão se encontrar. Cássia chora, Bernardo abraça, Cássia se declara e entrega o bombom rosa para Cássia. E diz para Cássia comer e pensar nele. Cássia vai embora enquanto Aninha está fazendo sucesso com a venda dos bombons. A Jezebel, Sebastião e um Conde param com o carro ao lado do carro da Aninha. Jezebel diz, o que é que está fazendo aqui? Querendo fazer concorrência para a minha fábrica? Aninha sorri e oferece um bombom para a Jezebel. Despegue, aceite, é um presente. A Jezebel pega com a embalagem vermelha e o Sebastião e um Conde pede. E a Márcia diz que se eles quiserem, eles vão ter que pagar. E a Jezebel diz, pois muito bem. Eu exijo que saiam daqui fora daqui. E a Aninha diz, pois eu não saio daqui, a rua é pública. E a Jezebel diz, pois isso é o que vamos ver. Pois saiba que logo estarei de volta e você será expulsa daqui com o quente e dois fervendo. Vamos! Assim que eles saem, Miguel diz a Aninha. Eu estou preocupado. E a Aninha diz, não se preocupe, Miguel. Eu não tenho mais medo de ninguém. Enquanto isso, Jezebel, Sebastião e o Conde vão falar com o Vivaldo. E dizem que a viúvinha está vendendo bombons em frente à fábrica. Que ele não pode permitir. Já na delegacia, o Terence e a Olga estão torturando o Peixoto, fazendo cosquinha nos pés enquanto ele está amarrado. E o Peixoto diz que não vai contar o que ele escreveu na carta. E o Terence faz tanta cosquinha no Peixoto, que ele diz que vai contar, mas só se soltarem ele. Peixoto consegue se soltar. O Terence o solta. Na verdade, nisso, a Jezebel, o Vivaldo e o Conde e o Sebastião chegam. E a Jezebel diz que a viúvinha está vendendo bombons na porta da fábrica dela. E ele não pode permitir isso, que tem que prender a viúvinha. E o Terence diz que não pode. E a Jezebel diz, como é que é? E nisso, a Olga diz, papai, o verme fugiu. E o Terence corre atrás do Peixoto. E o Peixoto vai até o escritório do Guilherme. E diz que o Terence recebeu a carta de segurança. Que eles aceitaram a denúncia e o Terence está sendo investigado. Mas que está furioso com o Peixoto. E quer pendurar ele no lúcido da delegacia. Guilherme diz que o Peixoto pode ficar ali, escondido no escritório. E o Peixoto diz que tem muito que agradecer ao Guilherme. E o Guilherme diz, eu faço isso porque você falou a verdade. E agora o Danilo e a Aninha estão felizes juntos. Enquanto o Danilo vai falar com o Reginaldo para alugar a sua antiga casa. O Reginaldo diz que agora a casa é do Conde. O Conde chega e aluga a casa que era do Reginaldo para o Danilo e para a Aninha. Nisso, a Daya chega para fazer uma visitinha para o Conde. E diz, eu soube que a cabritinha fugiu. E o Conde diz, nem me fale. E a Daya mostra o bombom vermelho e diz para o Conde para eles comerem juntos. E o Conde diz que não, que vai comer sozinho. Que agora é a hora do trabalho. E a Daya sai magoada. Enquanto a Aninha continua vendendo muitos bombons. Vivaldo, Jezebel e Sebastião vão lá novamente. E a Jezebel diz, saiam já daqui. E a Aninha diz, queriam me expulsar. Teriam que vir com a força policial. Mas pelo jeito não conseguiram. E a Jezebel diz, mas se amanhã você estiver aqui. Eu virei com a força policial. E você será presa. E a Aninha diz, pois amanhã eu voltarei a vender os meus bombons. Pois eu tenho um grande estoque. E venderei todos. E nisso o Vivaldo compra dois vermelhos. Leva para a prefeitura. E a Ivete pergunta que bombons são aqueles. E o Vivaldo diz que são os que a viúvinha está vendendo. Ivete pede para comer um. Vivaldo deixa de repente. E a Ivete após comer. Olha para o Vivaldo. Solta os cabelos e agarra o Vivaldo. Enquanto no sítio a Aninha, Márcia, Miguel, Timóteo, Vaucarmi, Tunico estão contando o dinheiro que ganharam vendendo os bombons. A Aninha diz que venderam praticamente todos. E a Márcia diz que a Jezebel ameaçou levar a polícia lá. Timóteo pergunta se não é perigoso a Aninha ser presa. E a Aninha diz que não tem mais medo de ninguém. E que vai voltar a vender os bombons. E a noite o Danilo vai visitar a Aninha e diz, ah, eu vi você vendendo bombons na rua com Miguel. Eu não gostei. A Aninha diz, pare de ser ciumento, Danilo. E o Danilo diz, ah, que não fica bem a minha futura esposa vender bombons na rua. E a Aninha diz, ah, o que não fica bem é eu ser uma bonequinha sem ação e deixar a minha família passar necessidade. Eu não posso permitir isso. Eu descobri que tenho mãos e vou trabalhar duro e vou vencer, Danilo. E não fique com ciúmes. Vamos casar e lutar juntos, ah. A Aninha beija o Danilo. E Danilo está feliz, é? E a Aninha diz, sim. Primeira vez que faço algo por mim, tomando a frente de tudo. Sem depender de herança e de ninguém. Por mim mesma. Enquanto isso, o Timóteo vai no curral. Márcia está lá. E o Timóteo dá um bombom rosa para a Márcia e come. E outros dois ficam se olhando felizes. Enquanto a Dona Mocinha termina de dar janta para o Tio Margarido. E o Tio Margarido diz, mãe, agora que eu estou com o bucho cheio, pega o bombom de pimenta. A Dona Mocinha dá um para o Tio Margarido e o outro ela come. E de repente a Dona Mocinha diz, mas que calor. Mas que calor, seu Margarido. E o Tio Margarido diz, é, mas deve ser da pimenta do bombom. E a Dona Mocinha diz, mas esse calor está cada vez mais forte. Ai, que calor. E o Tio Margarido, mãe, esse horário está diferente. E a Dona Mocinha diz, mas que calor. E o Tio Margarido, ô Dona Mocinha. Por que tal? E a Nascimento é a Dona Mocinha. Enquanto isso, o Danilo diz para a Ninha que está pensando em alugar a casa que era da Celina e da Graça. A Ninha diz que vão ser muito felizes lá. E o Danilo diz, é, não é uma casa de luxo. A Ninha diz, eu não quero luxo, eu só quero ser feliz com você. A Ninha entrega um bombom rosinha para o Danilo. E eles dividem. Danilo, assim que come o bombom, diz, que calorzinho. Me deu uma vontade de te beijar, Aninha. E a Ninha, diz eu também, beija o Danilo. E o Conde, após comer escondido no quarto, diz para Matilde pegar o bombom vermelho que está no paletó dele. Matilde entrega para o Conde e pergunta se ele vai dividir. O Conde diz, mas eu dividi com você, velha espantosa. Nunca que o Conde come aquele bombom e começa a sentir um calor e olhar para Matilde. Enquanto isso, Dona Mocinha diz, olha, seu Margarido, mas que calor, é um fogo. É um fogo, seu Margarido, que vai subindo, descendo. E o tio Margarido, descendo no pescoço, Dona Mocinha, salta o cabelo e diz, mais embaixo, seu Margarido. E o tio Margarido, o tio Margarido, de manhã o calor, o fogo, é na barriga. E a Dona Mocinha diz, é mais embaixo, mais, mais. E o tio Margarido, minha Nossa Senhora, mais embaixo. E a Dona Mocinha diz, o senhor não está sentindo esse calor, seu Margarido. E o tio Margarido, eu estou aqui entrevado na cama. Mas eu estou sentindo calor, mas estou entrevado. Não posso me mexer. Dona Mocinha, sobe na cama e diz, seu Margarido. Mas é agora que o senhor vai endireitar essa espinhela caída na marra. Dona Mocinha, puxa o tio Margarido pelas pernas, agarra o tio Margarido. E começa a gritar muito, tio Margarido, grita muito. Enquanto Aninha e Danilo estão na rede, felizes, começam a tremer tudo. Eles correm para ver se o teto não vai cair em cima do tunico. E até o curral chega a tremer. E Timóteo e Marcia correm para ver o que está acontecendo. E de repente todos chegam dentro de casa correndo, assustados com um tremor. E a vó Carmen fica na porta e diz, mas daqui ninguém passa lá para os quartos. E Aninha diz, mas o tio Margarido está gritando muito. A vó Carmen diz, mas ninguém passa. Mas que ele está gritando. Mas que está. E a Daylit, o teto vai cair na nossa cabeça. Aí se a vó Carmen diz, mas não vai, mas não vai. Que eles estão se entendendo. A vó Carmen pede para a Daylit tirar o tunico da sala. E a Aninha diz, será que finalmente eles e a vó Carmen diz, mas finalmente. Mas que a dona mocinha, mas estava que nem uma panela de pressão. Assim, uma panela com a tampa fechada. É fervendo, esquentando e fervendo, fervendo. Mas que agora? E ferveu tanto que, ó, explodiu. E o feijão avoou. E o Timóteo, mas feijão, vó. E a Marcia diz, não, né, bem, é que eles, sabe, né? E a vó Carmen diz, é mesmo. E a Marcia, mas o pai estava com a espinhala caída. E a vó Carmen diz, mas com a espinhala caída. A casa tremendo. Mas eu acho que, ó, o meu filho, há de ser feliz. Enquanto isso, na casa do conde, o conde está encarando a Matilde. Oh, Matilde, você não é de se jogar fora, hã? Vem aqui, deixa eu falar umas coisinhas nos teus ouvidos. Vem, vem. E a Matilde diz, não, se aproxime de mim. Eu não sei dessas coisas, já está muito tarde para aprender. E o conde, não é não, não é não. E o conde vai andando em direção a Matilde. A Matilde foge do conde. O conde corre atrás da Matilde. Matilde sai gritando por socorro. Diz, o conde quer me agarrar nisso. Guilherme, Sebastião, Graça e Maurício vão ver o que está acontecendo. E o Guilherme segura o conde. Diz, eu não vou permitir que o senhor agarre a Matilde. A Graça diz, deixa, deixa ele agarrar. Pelo jeito, seu conde, note um sentimento pela Matilde. E o conde diz, não me atrapalhe, que eu estou pegando fogo. Não me atrapalhe. E o conde diz, vem Matilde, vem, vem, vem. Aqui eu estou queimando, estou queimando. Sebastião, você vai matar a Matilde de susto. E o Maurício diz, eu não permito que o senhor toque um dedo na Matilde. Matilde, vai para o seu quarto e tranca a porta. E o conde diz, fica, Matilde, fica. Matilde vai sair correndo. E o conde dá um beliscão no bumbum da Matilde. Diz, vem aqui, Matilde. E mais tarde, o conde está lá, sentado na cadeira, saindo fumacinha do conde, está pegando fogo. E diz, mas isso nunca aconteceu comigo. E o Sebastião diz, é, nem no tempo da cabritinha, titio. O que é isso? E o conde diz, mas é um calor. Um fogo, um fogo, Sebastião. E o Sebastião diz, o que o senhor fez de diferente hoje? E o conde diz, eu comi o bombom da vilvinha. O bombom vermelho da vilvinha e o Sebastião diz, se os bombons causam esses efeitos, estamos perdidos. A fábrica vai à falência. Enquanto Danilo e Aninha estão conversando no sítio, e o Danilo diz que sentiu um calorzinho no coração quando comeu o bombom, Rosinha. E Aninha diz, eu também senti. E o Danilo diz, será que os bombons causam esses sentimentos, Aninha? Eu senti uma vontade enorme de te beijar, como se o amor que eu sentisse por você tivesse se renovado. Aninha diz que também ama o Danilo, enquanto a Cássia, após comer o bombom, vai dormir e sonha com Bernardo. A Marieta acorda, a Cássia diz que ela estava falando o nome do Bernardo. Cássia diz que não lembra que sonho que teve, volta a dormir. Enquanto isso, a Venunzia vai chamar o Danilo no hotel e diz que o Vivaldo sumiu, desapareceu. Danilo chega em casa e a Bárbara diz que o Vivaldo sumiu, que não apareceu e ela não sabe o que fazer. Danilo encontra o Vivaldo dormindo no sofá e a Ivete em cima de uma mesinha. E ele fica chocado ao ver roupas jogadas por tudo. E esse foi o efeito dos bombons mágicos, Danilo, que vocês acharam, hein? Escreva nos comentários e amanhã tem mais. E ainda tem a Jezebel comendo o bombom. A Olga também vai estar imperdível. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.